Música Mano, tá muito bizarro, agora eu não vou entrar, eu não vou entrar, eu não vou entrar Ela te empurrou Ela te empurrou Ela te empurrou Música Vocês tão vendo? Vem cá, vem cá Vocês tão vendo? Pera aí, pera aí, pera aí, eu vou tentar gravar O que você acha que é? Você acha mulher de branco? Mano, eu acho que é mulher de branco Então, mas tá batendo a porta igual ela Gente, foi bizarro Tava todo mundo lá atrás, aí começou um barulho aqui, a gente viu e veio, olha isso Eu peguei a câmera Mano Alguém tem coragem de ir lá mais perto? É, mano Tá, mas, e se for o anônimo, ele abre e tenta pegar vocês, vai ser pior? Calma, espera, espera, espera Espera, espera, espera Vem pra cá Mano, não fica aí não, hein Sai, sai, sai Se a gente precisar correr, se precisar correr, não vai ter pra onde você correr Não vai ter Tá falando sério? Jura Juro Também viu, também, pode pôr Silêncio, calma, calma, calma Tem mais medo É muito diferente É muito mais frustrador Mas a gente também não A gente não sabe se é ela Ela não corre? Você tá falando sério? Aonde, Maria? Você viu coisa? Passou lá no fundo Tipo num junto Mas ela tá no banheiro É a mulher de branco então Mas não tem só uma A gente não sabia que não tem só uma Tem várias Porque teve uma vez que eu dei de cara com ela ali e passou pra casa Olha que susto isso, mano Não faz isso, mano Mano, relaxa Vem pra cá Mano, mas posso te falar, já faz muito tempo que aparece Eu acho que não é uma mulher de branco não, hein Maria, vem pra cá Gente Vem pra cá Cuidado, cuidado Só sai, só sai Maria, cadê a Maria e o Iguinho? Cadê o Iguinho? Você viu? Mano, o que que é isso? Você viu o Iguinho? Mano, acende, acende, acende Pode acender, mano Vem pra cá Tá falando Vem pra cá, gente Vem pra cá Vamo ficar junto Vamo ficar junto Vem logo Cadê? Ali, João Calma aí Eu vi, eu vi, eu vi Calma, 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 calma Gente, não Mano, eu tô com medo de ficar no fundo A Maria viu coisa aí atrás, mano Aqui é muito mais escuro Vamo, vamo lá pra frente Aonde você tá vendo? Vai na frente, vai na frente todo mundo Vai na frente, vai na frente Mano Vai, vai, vai Vem Iguinho, vem Iguinho Vem logo Eu acho aí atrás bem pior, mano A Maria falou que viu coisa aí Ai cara Calma, calma Ai cara Mano, eu vi o cabelo passando ali Pera aí, pera aí Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, gente Mano, Maria, ela nunca ficou aparecendo assim Vamo subir, vem, vem, vem Vem, vem Calma Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Nem adianta fechar a porta Deixa a porta aberta Então, por isso que eu tô falando Não fecha a porta A gente precisa entender o que a gente vai fazer Não adianta fechar a porta Porque já teve vezes Que apareceu tipo no banheiro Eu entrei no banheiro Cês tão vendo? Tão Ah, tá subindo Vamos esconder Calma Gente, eu não sei o que a gente faz Eu literalmente não sei Tá subindo Vem lá, vai aparecer aqui Para, pera, fica todo mundo aqui Fica todo mundo aí, relaxa Calma, calma, calma Mano, eu tô morrendo de medo Nada Absoluto Parou os barulhos, não tem nada Nada Mano, eu vi... Sabe qual é o problema? O minha... O maior problema... Mano, eu vi o cabelo ali Cês todos viram Mano, eu... Tá aqui Tá aqui Vem cá, vamo sair daqui Vamo sair daqui Vamo sair daí Olha essa porta Mano, vem pra cá 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 Entra aqui Mano, o Wigil sempre fica sozinho Gente, cuida Mano, olha aquela porta abrindo Mano, eu tô em choque Eu tô em choque Eu tô em choque Tá vendo o vestido branco? Ela nunca sabe pra cá O que que aconteceu? Mano, ela já subiu sim Porque ela já entrou no seu banheiro, Maria Não era assim Mas ela já entrou no seu banheiro Foi muito pior Vamos descer Mano, eu prefiro descer Aqui em cima eu tô com muito mais medo Que pode sair Calma, calma, calma Vamo olhar aqui, mano Espera, espera, espera Fica olhando a porta Fica olhando essa porta Eu já volto Mano Ai, que susto, mano Nossa, uma toalha branca Eu gelei Que susto Desce, desce, desce Passa rápido Passa rápido Passa rápido Passa rápido Vai, Maria Ai, meu Deus Mano, nunca apareceu assim, Maria Nunca 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 Será que é porque tem muita gente E ela tá aparecendo desse jeito? Eu não sei Mano, ela não aparece desse jeito Pra vocês que nunca participaram É muito, sei lá Mais barulho Sabe? Ela não aparece tanto E dessa vez tá aparecendo muito Tá ouvindo? Eu ouvi um gemido Eu ouvi tipo um grito Eu não sei o que a gente faz Porque a gente não tem A gente vai ficar jogando coisas Assustando e não aparecendo Então, mas isso que é o problema Não tem o que a gente fazer Porque eu não sei Tipo assim, o que é Não é um jogo Não é nada A gente só corre A gente tem medo A gente não... Tá descendo Espera Tem alguma coisa? Mano, não Ela tá lá em cima Meu Deus Meu Deus Meu Deus Poxa, mas tá lá em cima Eu tô falando que tem só uma Tem duas Tem várias Não tem como Mano, eu acho que eu consegui pegar na câmera Passando alguma coisa lá atrás Mas ela tava lá em cima Mano, esse que é o que dá medo Você entendeu? Não é igual o anônimo Que... Mas com jeito A gente tava ali Cê é louco A gente ia ver Alguém descendo aqui, Vitinho E passando aonde? De como? Mariana Qual? A que ela tava no quarto? Não Cuidado E eu... Eu vi passando ali No espelho ali Naquele vidro Meu Deus Mano Calma, calma Mano, eu não sei o que a gente faz Vamos sair por aqui Vamos pra fora Ela tá na cozinha Ela tá na cozinha Tava arrastando as cadeiras Vem pra fora Olha esse barulho Olha esse barulho Olha esse barulho Olha esse barulho Mano Mano Parou Mano, tá muito bizarro Agora eu não vou entrar Eu não vou entrar Eu tô falando sério Eu também não Eu não saio da casa Não, calma, calma Eu não vou entrar Eu não vou entrar Eu não vou entrar Vamos ficar aqui fora Bem melhor aqui fora Mil vezes melhor E se ela aparecer aqui Não pode trancar ou mulher? Você vai se trancar Ela vai aparecer no quarto Pra ser trancada Isso que é o mesmo Isso que a gente não entende dela Você ouviu? Acho que vou botar a porta lá da cozinha Como é? Tava lá Como que tá ali? Como que tá ali? Tava ali agora Agora já tá aqui Meu Deus moleque Vem pra cá Vocês estão? Olha a cadeira se mexendo Sozinha Mano, não é possível Tá vendo? Não é possível Não é possível Não é possível A cadeira tava se mexendo sozinha A cadeira tava se mexendo sozinha Cadê? Então, esse que é o problema A cadeira tava se mexendo sozinha Eu acho que eu consegui até gravar Calma, calma, calma Mano, problema gente Como que foi tudo muito rápido A gente tava lá no fundo Eu vim gravar rápido Eu peguei uma câmera nada a ver Mano, nem é uma câmera boa Fica desfocando toda hora essa câmera Então eu nem sei se vocês conseguem ver tudo O que tá acontecendo A gente tá morrendo de medo Literalmente morrendo de medo Mano, eu não sei Calma Fica tipo, tá suave É só a gente não ficar, tipo, buscando Apareceu? Corre pro outro lado Apareceu? Corre pro outro lado Não tá fazendo isso Até subir Mas a gente vai correr Não tem o que a gente fazer direito Mano, vocês viram isso? Não é possível Não é possível É que como a câmera tô gravando em mim Que susto Vem pra cá, Maria Vem pra cá, Maria Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá, relaxa Mano, olha essa cadeira no chão Calma, Fernando Calma Eu tô com medo Cadê? Ai Eu vi Eu vi no espelho ali Ai O Iguinho tá sozinho Gente O Iguinho tá sozinho Iguinho, vem pra cá Sai daí, Iguinho Ela te empurrou Mano, eu vi aqui Eu tô falando sério Tá aqui Vem, Iguinho Vem, Iguinho Vem logo Vem, vem, vem pra cá Vem logo Vem, vem, vem pra cá Vem logo Vai dele Mano Ela te empurrou Ela te empurrou Ela te empurrou Mano, eu tomei um susto Eu caí, eu não vi Mano, ele tá mal frio Tchau 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 Tchau